Nothing more for you Continua aqui no Brooks ao lado da dupla Cristiano e Gabriel de Goiânia Tá aqui fazendo o maior sucesso em Goiânia, não podia faltar aqui no Brooks Que agora é a casa das grandes atrações Isso aí, como é que rolou, como é que aconteceu a dupla Quanto tempo você já tá no mercado, Cristiano? A gente cantando junto, a gente já tá quase 5 anos já, mais o Gabriel E começamos naturalmente, como todo mundo começa, né Cantando em barzinho, fazendo festinha E o Gabriel era violonista, sempre tocava comigo Um dia a gente cantou junto e deu certo as vozes e a gente resolveu cantar Eu tô bebendo, cantando e chorando por você E quer saber Quem disse que um homem não deve chorar Eu tô bebendo, cantando e chorando por seu amor Ó minha flor Se você não quiser voltar Eu continuo bebendo, cantando e chorando no bar Você tem que voltar Porque senão eu vou continuar bebendo, cantando e chorando a vida toda Cristiano e Gabriel aqui no Brooks Pra você Eu continuo aqui na Brooks ao lado de Cristiano Araújo A nova sensação do mundo sertanejo Tinha uma dupla com outro cantor e agora tá na carreira solo Cristiano, e aí? Como é que vai rolar agora? Agora você não para mais, né? Eu costumo dizer pros meus amigos que agora sou eu e Deus, né? E o público, né? A gente tá aí nessa nova fase da nossa carreira Eu digo nossa porque envolve várias pessoas, né? Então, é... E tô aqui de novo na Brooks, né? Que eu já me sinto em casa aqui em Cuiabá E tamo aí, vamos fazer um trabalho bacana Mais uma vez aqui, né? Firmando o golpe na carreira do Cristiano Araújo agora Você já me deu um presente de Natal já, né, João? Desgramado O trem difícil... O candidato do Cristiano Araújo, ele tava tentando... Julgar, julgar é o trem mais difícil do mundo Mas foi bacana o evento, gostei pra caramba Muita mulher bonita E... Fiquei satisfeito de poder participar Obrigado pelo convite Obrigado a você Apesar do medo grande que tava dentro do peito Mas foi bom Todo mundo convidado Se quiser ir todo mundo comigo Vamos embora que eu alugo um ônibus aqui Leva todo mundo Quem quiser ir, só falar comigo, viu? Caravana, Cuiabá Caravana É isso aí, eu continuo aqui Miss Cuiabá Estudantil 2010 Cristiano Araújo e Vitor Pra você Cuiabá é uma cidade que é uma grande responsável por eu ter acreditado na minha carreira solo As pessoas no Brasil acham que eu sou cuiabano Por causa dessa história aqui Muita gente acha que eu sou cuiabano Eu falo que eu sou goiabano A mistura do goiano com o cuiabano Nothing more for you A mistura do goiano com o cuiabano A mistura do goiano com o cuiabano Ouno que o